Bem pessoal, aqui a gente tem um notebook galeria, notebook mouser computer, AMD Wiser 5 de 12 núcleos, uma NVIDIA GeForce, é um notebook de gamer, então ele não tem DVD, então vamos lá começar o vídeo. A máquina é completa, 8 GB de memória, um SSD NVMe de 256 GB, câmera, olha o webcam embaixo, teclado retroiluminado, bateria de polímero de lítio, a máquina é completinha, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Então, como não tem DVD, eu já vou tirar a fonte aqui, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá para o vídeo. Começando aqui, aqui a gente tem o Windows 11 Home, o processador AMD Wiser 5, 4600H, com o Radeon Graphic 3.0, 8 GB de memória DDR4, sistema 64 bits. Ele tem um SSD NVMe de 256 GB, tá? Se você não sabe o que é um SSD NVMe, veja no final do vídeo, eu vou deixar um vídeo curtinho ali, fazendo o teste dos três SSD, dos dois, né? Mais o HDD disso, para vocês verem a diferença, que é uma diferença brutal, tá? E também eu vou fazer o teste dele, ali no final. E quer ver o que ele é capaz de fazer? Então, veja na inicialização o que faz um SSD NVMe. Bem, pessoal, vamos lá para mais um vídeo de inicialização de uma máquina com SSD para vocês verem o quanto é prazeroso ter um SSD na máquina. E aqui não é qualquer um, né? É um NVMe. Então, de olho na tela, de olho no cronômetro e vejam isso. A máquina já inicializou, inclusive já está até pronto para poder usar. Agora já dá para imaginar usando ela. Bem, pessoal, continuando, tá? Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Ele é um DECA Dual Core, tem 12 núcleos, tá? Digital, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Ah, a NVIDIA GeForce, tá aqui, ó. É um processador de vídeo de 4GB, tá? NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. Eu vou deixar na descrição. Câmera e microfone, tudo funcionando normal. Não tá ali em cima, tá? Aqui embaixo a luzinha, tá? Esse aparelho é aquele com borda infinita, tá? 2021. E vamos lá agora testar o SSD, que é um NVMe. E depois do vídeo eu mostro aqui o teste para vocês se espantarem. Então, vamos lá para o vídeo do YouTube, como ele tem uma tela Full HD. Então, vamos lá, já até mostrou ali, uma tela Full HD e o padrão aqui para ir para um vídeo em Full HD. Eu nem coloquei o vídeo aqui. Então, vamos colocar, tá? Para vocês verem, tá? Eu já coloco aqui, ó, cadê? YouTube. Eu tenho que mudar o idioma, que eu instalei. Então, coloca aqui, ó. Ah, vamos pegar qualquer um. Drone 4K. Vamos pegar de Dubai, que ele também é bonito, tá? Então, vamos lá para o vídeo. E, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Acho que é esse. Então, vamos lá. Começando o vídeo aqui, ó. Já apaga a luz. Olha o teclado. Deixa eu só tirar aqui. E, deixando telinha cheia, olha a imagem que a gente tem. É outro nível, né? Contraste, bonito. Olha isso. Olha a noite. E para de se empolgar, vamos lá olhar o visual do aparelho, começando com o teclado, tá? Aqui é retroiluminado e vamos lá ver o visual. A parte interna dele tá bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhada no vídeo. Diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho, que você não vê em foto, né? Somente em vídeo. Então, tá aqui, ó. Não tem nada que eu possa estar destacando na parte externa. Também tá bem conservado, ó. Se tiver marca, é marquinha de uso, não tá nada diferente do vídeo. Aqui o cliente não tem surpresa quando chega o aparelho, porque ele vê funcionando, ele gosta, ele só espera que seja igual o vídeo. Tá? Aqui a gente tem, ó, já uma saída de cooler, tá? Porque tem dois aqui. USB 3.0, leitor de cartão de memória, aqui na frente não tem nada. Fone de ouvido, tá? USB 2.0, entrada de cabo de rede, mais uma saída de cooler aqui. Aqui atrás a gente tem entrada da fonte, USB Type-C HDMI e tem saída digital também, tá certo? De vídeo. Tá aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo aí do vídeo. Ó, os dois cooler aqui. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações e antes, até de deixar o vídeo lá, vamos ver o teste de velocidade. Tá aqui, ó, o que falar disso, né? Agora, quer saber mais? Então, vê o teste em todos, continue aí no vídeo. Então é isso, uma boa noite, fica com Deus e até mais, e agora o vídeo de comparativo. Bem, pessoal, eu vou fazer um resumo aqui pra vocês poderem entender. Então, vamos lá. Aqui é uma porta SATA, tá, que pode ser ou um HD de disco ou um SSD, que a gente tem no máximo uma velocidade máxima de 600 megabytes por segundo. E aqui é um NVMe, que é uma porta M2, que depende da porta, tem porta de 3 mil, 5 mil, 8 mil, parece que já tem a porta até de 12 mil. Então, veja agora na prática, pra vocês entenderem como é muito diferente um SSD SATA de um SSD NVMe. Começando o vídeo com um HD de disco, tá aqui, ó, da Toshiba, de 1 TB. Então, vamos lá, eu vou deixar o vídeo até rápido aí pra vocês verem o teste. Nesse segundo teste, a gente tem um SSD SATA de 256 GB. Lembrando, eu vou deixar só aparecendo a velocidade de leitura, que é a mais rápida. Então, vamos adiantar o vídeo. E pra fechar com chave de ouro, tá vendo aqui escrito, ó, NVMe 256. Então, vamos lá pro teste e vamos adiantar o vídeo. Pronto. Então, tá aí feito o teste. Então, espero aí que tenha ajudado vocês. Eu vou deixar uma foto aí aparecendo os três testes pra vocês compararem.